Gente, eu tô fazendo aqui um bolinho com fécula, coloquei aqui um ovo, fermento, também coloquei desse queijo parmesão ralado. Aí, gente, eu vou misturar aqui tudinho, aí eu mostro pra vocês como ficou, tá bom? Aí, gente, já bati aqui, ó, aí eu vou colocar nessa forminha aqui pra me assinar e friar. Gente, tá terminando aqui e eu vou desligar, porque já tá bom. Olha, gente, como ficou bonitinho. Ficou lindo, lindo, lindo. Eu vou tirar aqui, porque tá quente. Esse pequenininho só pra mim mesmo. Olha como ficou. Ai, ficou bem bonitinho. E ficou bem fofinho. Gente, eu tô olhando aí esse ninho de passarinho, gente, no meu pé de manga. Olha a perfeição desse ninho. Como é que um pássaro tem a capacidade de fazer um ninho bem feito, né, gente? Nossa, eu tô aqui admirando aqui a delicadeza desse ninho. Ah, agora, gente, eu vou lavar os lençóis, porque naquele dia eu lavei as roupas, agora eu vou lavar os lençóis. Porque se eu deixar pra lavar lençóis, roupa tudo no dia, aí eu termino muito tarde. Aí decidi lavar os lençóis e algumas roupas que estão sujas. Aí eu tô colocando aí sabão em pó e tô pedindo pra Gabriel e Gabriela trazer as roupas da escola, as fardas, né? Porque, gente, quando eu lavo roupa é muita farda que eu lavo. As camisas da escola, a calça da escola. Aí a Gabriela já me trouxe aí, tá brincando aí comigo, porque ele gosta de ficar brincando comigo. Aí também, gente, eu aproveitei enquanto os lençóis lava e vou lavar o meu banheiro, porque já tá com dias que eu tava esperando chegar água na cisterna pra mim poder lavar as paredes do meu banheiro, porque tá bem sujo. Como eu lavo meu cabelo aí e passo creme, aí fica manchando a parede. Chegou uma vassourinha velha, eu coloquei detergente de água sanitária e comecei a esfregar a parede. Ainda bem que é baixinho, dá pra gente esfregar melhor. Aqui é uma esfregadinha boa aí. E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí, gente, já limpei tudo aí. Coloquei essa pedrinha sanitária aí. Eu achei ela bem cheirosinha. O banheiro fica bem perfumado. Aí, limpei a pia, o espelho também. Dois produtinhos aí. E ficou bem limpinho, gente. Na medida do possível. Aí, já lavei os lençóis. Estendi tudinho. Lavei pano de prato, tapete. Aí, roupinha que tava suja. E os lençóis, né, gente? Capa de sofá, lavei. Meu lençol, o short dos meninos. De Gabriel e o de Gabriel ali. E também lavei as fardas, olha. As fardinhas aí, tudo pendurado. Gente, eu quebrei minha unha. Olha só. Taquei na parede e quebrou. Doeu pra caramba. Não rancou o pedaço da unha. Aí, tem essa manga aí que tava na geladeira congelada. Aí, gente, eu vou fazer um suco de manga com leite. Eu fiquei um pouco medo. As pessoas dizem que faz medo fazer suco de manga com leite. Mas isso é mito. Porque eu bebi, não aconteceu foi nada. Aí, bati aí no liquidificador. Aí, vou colocar aí nessa garrafa. Aí. E ficou bem grosso, gente. Pense. Ainda sobrou na jarra. Aí, eu vou tomar mais, Gabriela. Aí, já limpei toda a cozinha. Lavei toda a louça. Avei o liquidificador. Limpei a pia. Aí, tem as panelas ali com comida. Aí, gente, já é outro dia por aqui. Deixa eu ver. Agora, eu vou tomar meu café da manhã. Gabriel comprou pão com presunto. Mas eu não gosto muito de presunto. Eu não consigo comer presunto. Eu comi, mas fiquei enguiando. Não gosto. Eu gosto com ovo. E aí, gente, as roupas, eu já vou drobar, né? Já secou os lençol. Aí, roupa. Aí, eu vou drobar tudinho. Porque eu vou organizar meu guarda-roupa e o dos meninos. Porque o nosso guarda-roupa tá todo bagunçado. A gente começa tirando roupa, aí fica tudo jogado. Aí, hoje eu vou tirar esse dia pra me organizar bem o guarda-roupa. Tanto o meu, como o de Gabriel Mais Edson. Tanto o meu, como o de Gabriel Mais Edson. Tanto o meu, como o de Gabriel Mais Edson. Aí, gente, eu vou arrumar esse monte de roupa aí, ó. Eu começo a tirar aí, começo a bagunçar tudo. Aí, não consigo mais olhar pra esse guarda-roupa. Então, vou tirar tudo e drobando logo pra mim guardar. Enquanto isso, eu tô tomando um cafezinho. Gente, eu tô nos vestidinhos velhos que eu gosto de ficar dentro de casa. Eles são todos rasgadinhos. Esses que eu peguei ali, todos rasgados. Mas eu amo vestir, vestido rasgadinho em casa, confortável. Amo, amo, amo. Esse vestido aí preto, eu fui pra Pabllo do Arrocha, que esteve aqui na minha cidade. Gente, eu fiquei muito gata com ele. Tem muitas roupas aí que eu vou tirar e vou jogar fora ou doar alguém. Porque tem roupa, gente, que eu guardo. Eu fico com dó de desfazer dele. Mas eu fico com dó de jogar fora. Aí, finalmente, guardando aí no guarda-roupa. E acumulando. Quando pensar que não tem mais como eu colocar mais nada aí dentro. Porque eu acumulo muita roupa que não presta. Muita mesmo. Aí, gente. Vou pegar aí e vou limpar o guarda-roupa com esse amaciante aí, gente. Ele é concentrado. Só que penso no amaciantinho fedorento. Não gostei. Ele feda cigarro, parece. Penso no cigarro. Penso no amacianto que eu não gostei. Aí, tô limpando por dentro com ele, gente. Mas eu vou usar por fora o lustramóvel. Porque aproveita também e fica o cheiro dentro, né? Organizando tudo. Agora, eu vou pro quarto dos meninos. Gabriel, ele tem uma mania de quando chega dos lugares, ele troca de roupa. E ele coloca a roupa suja novamente lá. Droba e guarda lá dentro. Guarda a roupa. Quando eu vou organizar, que eu lavo roupa e vou organizar de novo o guarda-roupa dele. Tem mais roupa suja do que limpa. E eu já disse pra ele, né? Que quando ele usar roupa, ele coloca dentro do tanquinho. Pra quando eu for lavar roupa, eu saber que tá sujo. Mas ele não. Ele joga tudo lá de novo. Roupa suja. Roupa suja. Não, por favor. Roupa suja. Pronto. Então, vamos lá. Roupa suja. E aí, ficou organizadinho as coisinhas dele aí, o chapéu que é de Hermes, a Hermeson não quis mais, agora eu vou ver a parte de Hermeson, tá ali a bolsa dele, dele levar pro trabalho, e gente, eu tava olhando aí, a Hermeson tem muito sapato, eu descobri que ele comprou sapato, e não me disse que tinha comprado, né, aí eu fui olhar aí, e tinha sapato novato, que eu nunca tinha visto esse, tem esse menino que gasta o dinheiro dele com sapato, esse daí é do trabalho dele, que ele trabalha com esse tipo de sapato social, aí ele comprou esse daí, eu não sabia que ele tinha comprado esse daí, e fora tem mais, que eu tava olhando debaixo da cama, tinha outros pais sapatos, aí as coisinhas dele, as roupas dele, ele coloca tudo assim, organizadinho, eu não tenho trabalho de organizar as coisas dele, porque ele organiza tudo, ó, os cintos dele, tudo bem organizadinho as coisas dele, ele tem aqui que comprar um guarda-roupa depois, depois, pra colocar as coisas, tem uns perfumes dele, que ele gosta de usar, é, ele é bem organizado, aí a roupa dele drobadinha, ela tava vendo essa correntinha aí, bem bonitinha, agora eu vou terminar de organizar, ó, gente, eu barrei debaixo da cama de Gabriel, tirei umas bagunças aqui sem livro, aí tava olhando essas fotos de quando os meninos eram pequenos, é, Gabrielzinho e Gabriela, olha, Gabriela subindo aí na paredinha, aí, aí, é, Gabrielzinho, ele tinha dois anos, eu tava aí também, eu tava grávida de Gabriela, aí, aí foi o aniversário de Gabriela, olha como eu tava acabada, gente, meu Deus, aí eu tinha trinta e poucos anos, aí é Gabriel e Hermeson e Gabriela, aí eu vou começar a organizar aqui a sala, gente, sacudir, eu vou trocar a capa de sofá também, que tava bem suja, eu lavei, vocês viram que eu tava drobando ela, aí, coloquei essa capa de sofá e percebi que essa daí é a capa pequena, tive que tirar tudinho de novo e colocar a capa, vocês têm isso, gente, de vocês colocarem a capa de sofá e vocês perceberem que colocou a capa pequena, aí tem que tirar de novo e colocar a outra. Aí peguei as almofadas e coloquei no sofá. Gente, eu gosto de organizar minhas coisas, aí eu coloquei aí um pouquinho de amaciante pra tirar um pouco a poeira, pra colocar a outra capa. Aí vocês gostam de organizar as coisinhas de vocês? Eu não tenho muita coisa, minhas coisas são um pouco velhinhas, tem muitos anos, mas mesmo assim eu gosto muito de organizar minhas coisas, porque eu já não tenho muita coisa, né, e se eu não organizar, não tiver cuidado, ele se destrói mais rápido ainda. Mas eu amo cuidar das minhas coisinhas. Eu amo cuidar das minhas coisinhas. Aí, gente, eu vou... Já passei lustra móvel no guarda-roupa lá dentro do meu quarto, aí tô passando aí nessa porta também, pra dar um brilho, pra limpar bem. E fora que esse lustra móvel, ele deixa a casa com perfume tão agradável, gente. Aí limpei meu guarda-roupa, passei por fora do meu guarda-roupa, passei no rapzinho, no guarda-roupa dos meninos, limpei tudo com a lustra móvel. Ficou num brilho e num perfume muito bom. Olha o brilho, gente. Ficou muito brilhoso. Aí também limpei o guarda-roupa dos meninos, ficou brilhoso. O meu, olha o brilho que tá... Ficou muito brilhoso. Arrumei a cama. Ficou tudo... Arrumadinho. Arrumei o quarto dos meninos. Olha, mudei a mesa. Ficou tudo bem organizado, gente. Ficou limpíssimo. Amo quando minha casa tá assim limpa, perfumada. Nossa, dá uma sensação de paz, assim, tão bom. Eu amo minhas coisas bem organizadinhas. Olha só. Aí, gente, vou mostrar uma foto... Minha. Olha só. Essa foto aí, eu e Emerson, meu filho mais velho. Nesse dia aí, nós repou uma quadrilha. Eu e nós. Eu ia acompanhar a quadrilha. Tava tomando um vinhozinho. Porque eu amo tomar vinho. Gosto muito. Eu tava toda empoderada. Aí é meus filhos... O Emerson, a Gabriela... Emerson, Gabriela e Gabriel. Meus amores da minha vida. Eles são meus tudo, gente. Eu crio esses meninos sozinha, desde pequenininho. Desde naquela foto lá que eu mostrei pra vocês ali. Eu crio eles sozinha. Eu crio eles sozinha. Sozinha. E eles são muito bem educados. Os meninos, nota mil. Eu só tenho que agradecer a Deus por ele estar na minha vida. E é isso, meus amores. Tá tudo organizadinho aí dentro de minha casa. Vocês estão vendo, né? Tudo bem organizadinho. E já são agora 5 horas da tarde. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau!